Olá amigos, hoje estamos aqui no bairro Campo Lindo, na inauguração da unidade do ESF, Estratégia de Saúde da Família, Joaquim Raimundo Ferreira, no governo Professor Lucas. Também aqui presente, encontrei aqui o ex-jogador de futebol profissional Beto, ele que vai estar no dia 12 no campo do Seropédica Atlético Clube, no estádio de Alfonso América do Nascimento, participando dessa grande festa que vai acontecer no dia 12, a inauguração do 25º aniversário de Seropédica. Beto, prazer imenso falar contigo, a TV Municipal. Primeiro quero falar dessa unidade, mais um projeto, mais uma inauguração do prefeito Lucas, ele que já vem batendo recorde em cima de recordes em relação a inaugurações. Prazer. Prazer é meu, bastante feliz de estar fazendo parte desse projeto do prefeito professor Lucas. A gente está vendo a luta do dia a dia e feliz pelo convite de estar podendo participar dessa inauguração. Espero estar vindo mais vezes e procurando ajudá-lo também com os projetos, trazer projetos pra Seropédica. Ajudar ele aí no que deve é, por causa da gente saber a humildade, a simplicidade dele em luta em prol da cidade. Então a gente está bastante feliz. Dia 12, nós estaremos lá no Clube Seropédica na inauguração, na inauguração, na comemoração do 25º aniversário. Você vai estar presente, né Beto? Com certeza. E vai jogar pra qual time? Rapaz, tá uma briga aí pra ver qual time que eu jogo, se é pelo Botafogo, se é pelo Flamengo. Vou deixar eles decidirem. O importante é fazer parte desse evento, dessa festa maravilhosa que vai ser. Aí vai ter vários jogadores e outros jogadores e a gente está bastante feliz. Tá certo. E você também está correndo atrás dos mil gols do prefeito ou não? Não, não, não. Deixei isso pra ele aí, que ele está nessa luta. A gente quer colaborar pra que ele possa chegar. Obrigado, Belo, pela entrevista. Seja sempre bem-vindo aqui a Seropédica. Quando quiser, estamos à sua disposição. Eu que agradeço e, com certeza, desejar toda a sorte pra ele continuar esse trabalho. Última pergunta. Qual dos clubes que você jogou? Botafogo, Vasco, fala aí. Fluminense, Flamengo, São Paulo, Grêmio, Nápoles e Seleção Brasileira. Rodou o mundo, hein? Então tá aí, jogador da Seleção Brasileira, Botafogo, Fluminense, Vasco, dentre outros, Beto. TV Municipal, vem com a gente.